Olá, tudo bem? Aqui é o suporte PJE. Você já se deparou com esse erro? Erro ao tentar recuperar as informações da pessoa, aí o sistema informa o CPF e depois o sistema informa para se dirigir ao órgão judiciário. Vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas antes, e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça também de fazer sua inscrição no canal e clicar aqui no sininho. Vamos lá? Validação de cadastro do advogado no sistema PJE. A validação de cadastro é realizada no primeiro acesso ao sistema mediante a uso do certificado digital. Toda vez que você for acessar um tribunal primeira vez, seja de qualquer estado, você vai precisar fazer essa validação de cadastro. Isso por quê? Porque cada tribunal tem o seu próprio servidor. Não é um cadastro universal, você deve se cadastrar em cada tribunal que você for acessar em cada estado, se for a primeira vez. Então, existem situações em que o administrador do sistema PJE deverá realizar a validação do cadastro do advogado. Isso quando? Quando o advogado não consegue se autocadastrar por inconsistência do sistema. Isso devido ao quê? Devido a algum cadastro anterior. Por exemplo, se você já trabalhou em algum tribunal, no tribunal de justiça, como estagiário ou outra situação, você já teve um cadastro anterior. E isso vai, e isso, quando você for se cadastrar através do seu certificado, acontecer uma inconsistência dos cadastros, do cadastro anterior com o cadastro que você está tentando acessar agora como certificado. E por isso acontece esse tipo de erro. Nesses casos, aqui o canal suporte PJE não tem muito o que fazer, porque a gente não tem acesso ao sistema PJE. Você deve entrar em contato com o suporte desse tribunal em específico que você quer acessar. Para quê? Para que eles verifiquem o seu cadastro, façam um reset do cadastro anterior, se for o seu caso, caso, ou verificar se tem alguma inconsistência com seus dados na hora do cadastro. E como você entra em contato com o suporte do tribunal que você quer acessar? Todo tribunal de justiça tem os seus canais de comunicação. Vamos aqui acessar o Tribunal de Justiça Minas Gerais. Você pode procurar diretamente a área onde fala sobre o sistema PJE. Eu vou entrar na área que corresponde ao primeiro grau. Ele pediu para que vai abrir uma nova aba aqui no meu navegador. Vou clicar em sim. E aqui é só descer até você encontrar o local onde há o suporte ou canal de comunicação. Aqui no caso do Tribunal de Minas Gerais, esse botão aqui de suporte. E aqui encontramos as informações de suporte, onde você pode entrar em contato através do telefone, através do link ou também de forma presencial, para poder resolver o problema de inconsistência do cadastro. Espero que tenha ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.